Olá pessoal aqui do canal, aqui quem fala é o Léo de Oliveira, sou o ADM desse canal que busca resgatar a memória do rádio e da televisão, futramente dos jornais de Juiz de Fora. Eu vou atendendo aqui ao Marçal, o Marçal ele é inscrito aqui no canal e ele queria saber quais são os comunicadores que estão na capa do nosso canal. Então eu vou aqui numerando para vocês aqui. Aqui olha, primeiro nós temos o Claudio Temponi, depois vem o José de Barros, Geraldo Magela Tavares, Maurício Menezes, Natálio Luz, Helena Bittencourt, Fernando Luiz, aqui sou eu, Léo de Oliveira, Dirceu Buzinari, Sérgio Rodrigues, Marco Antônio Campos, José Eduardo Araújo, Alberto Bejane, a rádio atriz Vilca de Oliveira e a ex-apresentadora do MGTV, Cristina Mendes. Na coluna de baixo aqui, nós temos o Elton Costa, Tony Martins, Ronaldo Mineiro, Paulo Emeric, Marco Silva, Mário Helênio, Marcelo Juliane, Josino Aragão, DJ Cebola, Carlos Alberto, aqui a nossa querida radialista, Claudinha Figueiredo, Tirceu Costa Ferreira, Daniel Barbosa, da 107,7, Adair Mendes, Humberto Zagueto, Glauco Faceber e por último, Francisco Canari. Portanto, respondendo a você, amigo Marçal, esses são os comunicadores que nós temos aqui na capa do nosso canal. Aqui vários já faleceram, por exemplo, Temponi, José de Barros, Geraldo Magela, Natálio Luz, Helena Bittencourt, Dirceu Buzinari, faleceu também, o Elton Costa, Tony Martins, Ronaldo Mineiro, nosso querido e saudoso amigo, Paulo Emeric, Marco Silva, todos já faleceram, Mário Helênio, o Josino Aragão, DJ Cebola, o Carlos Alberto, o Dirceu Costa Ferreira também falecido, Adair Mendes, Humberto Zagueto e o Glauco Faceber. Portanto, Marçal, eis aí a capa do nosso canal para você e para todos aí que gostariam de saber quais são esses rostinhos que estão aí, grandes comunicadores, alguns vivos, outros não. Um abraço, tudo de bom!